Boa tarde, acompanhe agora o desempenho do mercado financeiro desta quarta-feira. Há poucos dias do término do ano, as principais bolsas mundiais operam sem direção definida. Notícias em torno da crise do déficit europeu e o leilão de títulos italianos não foram suficientes para animar os investidores. Segundo analistas, informações vindas da China puxaram as principais bolsas internacionais para baixo. Uma notícia positiva que não animou os investidores foi com relação à Itália, que emitiu nesta quarta-feira títulos há seis meses por 9 bilhões de euros, a uma taxa de 3,2%, muito inferior aos 6,5 pagos na emissão anterior, similar de 25 de novembro. Ainda no cenário europeu, a dívida da França caiu para 1,68 trilhão de euros no terceiro trimestre de 2011, o que representa 85,3% do PIB, 3,6 bilhões de euros a menos que no período anterior. Nos Estados Unidos, o dia também é fraco, sem uma agenda econômica relevante. O destaque internacional fica para o índice de preço ao consumidor no Japão, que registrou queda de 0,2% no mês de novembro. Já as vendas no varejo recuaram 2,3% no mês de novembro. E, por fim, a produção industrial japonesa retraiu 2,6% no mesmo mês. Após fechar o dia em alta ontem, o Ibovespa segue no campo negativo. Instantes atrás, o índice caía quase 2%. Na agenda interna, destaque para o índice de confiança da indústria, que foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, que registrou em dezembro sua única alta em 2011, ao avançar 1,1% em relação ao mês anterior. Na renda fixa, os juros futuros operam em queda. Instantes atrás, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, o mais negociado, apresentava taxa anual de 10,08%. No câmbio, o dólar comercial valoriza, vendido a R$ 1,87. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.